A ex-governadora Ieda Cruces recebeu a equipe da Obra TV para uma conversa. Ieda fala dos tempos em que governou o Estado e dos tempos atuais de José Ivo Sartori. Quem conversou com ela foi o jornalista Guilherme Roquette. Veja só. Bom, governadora Ieda Cruces, o atual governo hoje planeja um pacote para ser enviado à Assembleia de aumento de impostos para cobrir esse déficit. Quando a senhora foi eleita, a senhora solicitou para o governador Germano Rigotto que fizesse também um aumento em algumas alíquotas. A senhora acha que hoje isso seria uma alternativa e como deve ser esse caminho na Assembleia, já que ele também não deve encontrar um trâmite muito fácil dentro do Parlamento Gaúcho, essa proposta de aumento de ICMS que o governo está discutindo. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que a situação do governador Sartori é muito pior do que a que eu herdei. Eu herdei um governo que tentou e fez várias medidas para sair daquela realidade de 40 anos de dívida crescente. A dívida crescia porque o déficit era anual. O Rio Grande do Sul viveu no vermelho. Então, a situação que eu herdei, ela é diferente da situação que o Sartori herda. E a dele, o fosso que cavaram é muito mais profundo. Quando nós fomos a uma campanha eleitoral em 2006, nós disseríamos, olha, a crise é profunda, nós vamos ter que tomar medidas que são medidas necessárias, elas não são medidas simpáticas, mas em algum momento a gente tem que colocar as finanças do governo do estado do Rio Grande do Sul em ordem. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo as finanças do estado do Rio Grande do Sul, e não apenas do governo. O governo é uma parte do estado. E eu tinha uma daga em cima da garganta que era, dia 31 de dezembro de 2006, terminava o período de uma lei com alíquotas do ICMS do tempo do rigoto. O que eu pedi para ele enviar era um plano completo, mas que eu não perdesse aquela arrecadação. No entanto, não foi aprovado, como vocês seguiram, em dezembro de 2006, há uma reação muito grande da população aceitar o aumento de impostos, porque ela não tem a segurança de que aquilo representa gastos bem feitos. Melhoria nos serviços públicos. Então, é mais aumento de impostos para eu não ter o que eu quero. Então, eu entendo bem essa reação popular, eu não tenho dúvida dela. Mas, na verdade, é bom que se faça uma diferença. Eu tentei manter alíquotas. Então, eu comecei o dia 1º de janeiro de 2007 com menos imposto do que no tempo do rigoto. E nesse caso... Então, aquilo que dizem, porque é muito fácil rotular, né? Tarifar, somente imposto. Não, gente, eu não queria perder a arrecadação, porque eu tinha consciência de que com aquela arrecadação ia se repetir a realidade de dezembro de 2006. O governo do estado do Rio Grande do Sul não tem dinheiro para pagar a Folha. Dezembro de 2006. Perder a arrecadação era, inevitavelmente, não ter dinheiro para pagar salário. E nesse momento... Isso daí foi... Mas as pessoas são mais, assim... Quem sabe estejam repetindo coisas do passado que não deram certo. Não, eu estava dando a realidade dos números. Não vai ter dinheiro para pagar salário. E realmente nós tivemos que parcelar salários. Nós nunca deixamos de pagar o salário do servidor. Então, no lugar de ser 25, 26, 27, 28, 29, 30, como é da lei, uma parte vinha nesses dias, de março em diante até agosto, porque nós não parcelamos só salários. É o que o Sartori está fazendo. O Sartori, ele não está podendo pagar nada. Então, ele parcela o dinheiro dos hospitais, ele parcela o dinheiro da gasolina. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Só que no caso dele, é mais grave do que no meu caso. Então, quando eu tentei fazer essa sustentação dos impostos, ele não conseguia, eu disse, olha, vocês se preparem. É inevitável que venha pela frente. E foi inevitável. E nesse momento de crise, em que a gente tem até uma situação mais complicada, ou pelo menos aparentemente mais complicada, do que lá em 2006. E eu vou dizer até por quê. O aumento de impostos seria a solução? Porque ele pode frear a economia. Não, não existe uma solução. E nem o aumento de impostos cobre o déficit. A situação é catatrófica. Mas não foi por falta de aviso. Quer dizer, o que eu fiz logo em janeiro? Eu assinei um decreto dizendo, não se gasta mais do que se arrecada. Muito bem. Então, vamos fazer o Estado caber dentro da sua arrecadação. A segunda coisa, vamos gastar naquilo que gera maus resultados. Eu cortei 30% dos cargos de confiança. O governo seguinte, a primeira medida que fez, foi contratar os 30% e aumentar o valor dos cargos de confiança de uma maneira extraordinária. Quer dizer, se eu estou dando um exemplo, em dezembro, janeiro e fevereiro, vamos falar 2007, janeiro, fevereiro e março de 2007, o governo seguinte apontou para a direção contrária. A minha direção era, só se gasta o que se arrecada. A direção do governo seguinte foi, vamos gastar. O meu objetivo é gastar. E primeiro, gastar com a companheirada. Gastar com cargos de confiança, aparelhar cada uma das secretarias com os seus e com valores extraordinariamente mais altos. Eu estou te dando um exemplo do que foi todo o resto do governo Tarso. E que o Sartori herdou. Então, dizer que o aumento de impostos ajuda, ele ajuda, mas não resolve. Sim. Então, você tem que fazer o que o Sartori fez. Já cortou cargos de confiança. Ou seja, ele está fazendo todo um trabalho outra vez, que deveria ter sido desnecessário, se depois do governo Ieda, o governo Tarso não tivesse apontado, desde o primeiro dia, ótimo, vou para a festa dos gastos e o próximo que pague. Não sou eu que vou pagar, o próximo que... É o que está acontecendo com o Sartori. Então, a modificação das alíquotas, ela é quase que imperiosa. E nós estamos vendo pelos números agora desse nosso 2015. Sim. Quando eu tive que parcelar salários, eu parcelei salários para os 10% mais altos. O Sartori está tendo que parcelar salários para os 40% mais altos. Sim. Isso te dá uma dimensão do grau de dificuldade que ele herdou. Mesmo tendo cortado gastos que são da má política. Que é a política do aparelhamento, a política de sustentação da companheirada. Não quero nem saber como é que está a economia, mas vou aumentar o salário dos meus. Então, eu acho que com esses exemplos, dá para ver que é um problema gravíssimo que o governo Sartori está buscando equacionar. Quando era necessário fazer anúncio de medidas como essa, que o governador José Ivo Sartori teve que fazer, governadora, e a senhora sentiu bastante a reação da oposição quando estava no governo, tinham várias, surgiram denúncias, mas quando a senhora ia fazer anúncios, a senhora participava desses anúncios, mesmo que muitas vezes passasse para os secretários responder. Nesse caso, o que nós vimos agora é que o governador Sartori, ele não falou na coletiva de anúncio do parcelamento do salário, acabou viajando, só falou três dias depois. Como é que a senhora vê a postura do governante nesse momento? Ele precisaria tomar a frente para fazer esse tipo de anúncio? Olha, o Sartori fala que não vai ter dinheiro para pagar salários desde o primeiro mês de governo. Desde o primeiro mês de governo. O que exigiram dele agora é a presença física no dia em que finalmente teve que parcelar salários de uma maneira muito grave. Mas eu acompanho o governo Sartori, cada governante é um governante. Não dá para tentar dizer o que um faz e o que o outro faz. Um governante engana, o outro não engana. O Sartori nunca enganou. Ele sempre disse que a situação é mais grave do que a do governo Ieda e, a continuar assim, nós vamos ter que parcelar salários. Ele falou isso várias vezes. Eu costumo dizer, que nem minha mãe, que eu tenho calo nas cordas vocais de tanto repetir a mesma coisa. E só quando a realidade bate de frente, como é o caso atual, é que as pessoas acreditam no que o governante tem dito há mais tempo. Então, o Sartori é o Sartori, Ieda e Ieda, cada um é um. Então, ouvir do Sartori por várias vezes ele anunciar que ia ter que parcelar salários. Ele fez da maneira dele. E se ele acha que agora ele deve ou pode fazer diferente, compete a ele decidir. Porque é da personalidade dele não enganar, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, assumir o grau de dificuldade que o Estado está tendo de fazer o necessário ajuste e que não é nem neste ano, eu acho que nem neste governo, que poderá trazer os resultados que quer. Eu vou apenas lembrar de uma coisa. E é bom que eu diga. Eu ouço e leio todo tipo de lembranças hoje, em 2015, do que a gente fez de 2007 em diante. E eu me lembro de ter dito, com toda a alegria que a gente teve, de ter colocado tudo em ordem. Pagamento, comida dos presos, lei Brito de 1995, sendo pago em 2008, 2009, foi a estruturação de todas as carreiras, menos a ideologicamente vinculada a sindicatos, que foi brigada e professores. Nós, fornecedores, começamos a pagar muito menos pelo que nos forneciam, porque pagávamos sem nenhum perigo de que não viéssemos a pagar mais tarde. Então, o preço das nossas compras baixou. Fizemos gestão de toda forma. Mas, quando foi chegando 2010, eu disse, nós estamos fazendo estradas, nós estamos fazendo energia, nós estamos fazendo tudo, 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 hospitais, escolas, estamos reestruturando centenas de escolas, como fizemos reformas em centenas de escolas. Então, eu estou com as finanças do governo em ordem. Sim. Não apenas equilibrei, deve ser zero, como nós crescemos muito naquele período, o PIB do Rio Grande do Sul cresceu muito, mas é muito fácil desfazer. Porque as reformas estruturais que nós iniciamos precisam de tempo para serem complementadas e, por isso, eu fui a uma recandidatura. Sim. Isso é muito fácil desfazer. Se a pessoa não tiver a que me suceder, não tiver responsabilidade fiscal, se ela não tiver o cuidado com dinheiro público para fazer serviços públicos maiores e de qualidade, é muito fácil desfazer. Sim. Só que eu não pensei que fosse desfeito de uma maneira tão radical e tão rápida como foi. Governadora, quando a senhora esteve no governo, a senhora mesmo disse que teve que tomar medidas que são impopulares porque são ajustes e ajustes são impopulares em qualquer situação. Como é que é, governadora, e eu lhe faço essa pergunta de uma forma bem pessoal, como é a decisão nesse momento? Como é esse momento de decisão? Porque, politicamente, a gente sabe que, muitas vezes, tem que se manter um CC para se poder ter um apoio, tem que se manter, por exemplo, um auxílio moradia dos juízes que hoje custa quase 4 mil reais, mas, ao mesmo tempo, não se tem agora, por exemplo, o dinheiro para se pagar o salário na integralidade. Como é esse momento do governador em que é preciso tomar essa decisão? Nós tínhamos, desde que nos decidimos como grupo, você sabe que o meu partido aqui no Rio Grande do Sul, ele é muito pequeno no Rio Grande do Sul, mas ele é muito grande no Brasil. E, no Brasil, em diversos estados, em muitas prefeituras, o modo de fazer política e gestão, as duas coisas juntas, e tomar uma decisão de déficit de série política, não é uma questão técnica, não. É uma questão política. Eu vou usar o dinheiro para o que é mais necessário. Então, nós já começamos com a nossa proposta, que foi apoiada pela população que nos elegeu, desde o primeiro dia, a gente tinha o rumo, a gente sabia o que tinha que ser feito, e a gente sabia alguns impedimentos políticos e de compreensão que a gente enfrentaria. Impedimento político, por exemplo. Ah, o meu partido não ganhou, então esse que está aí, que ganhou, greve neles. Então, uma das decisões políticas mais importantes que um governante tem que tomar é a seguinte, greve é um direito e, às vezes, até uma necessidade de alguma categoria para ela fazer valer as suas demandas. Mas greve política, a gente acaba de uma maneira muito fácil. Se a greve é política, eu corto o ponto e não pago o salário. Você não vai brincar com o dinheiro do povo de fazer política. guerra sindical ou qualquer coisa parecida. Então, eu tive uma greve, depois não tive mais. Então, ficou provado de que uma decisão, aparentemente, ah, ninguém vai ter coragem de fazer... Não é coragem, é do jogo. Eu não posso aceitar que estudantes fiquem sem aula por uma questão partidária, por uma questão ideológica, por uma questão política. E há uma maneira de fazer isso e foi a que eu fiz. E naquele tempo, você acompanhou, né? Dele pedrada e cacetada e muito movimento na frente do palácio. Não teve dúvida. Também não teve mais. Assim como, depois da gente ter parcelado salários, e dizíamos, e é verdade, a gente parcelou tudo. A gente disse aos nossos fornecedores, eu te devo hoje. O nosso déficit era de um bilhão e meio, do Sartori é de mais de cinco. Sim. Eu não tenho como te pagar. É aquela, né? Te devo, não nego e te digo como vou pagar. E, realmente, em 2008, nós estávamos pagando em parcelas desde 2007 e acabou o que a gente devia em 2008. Esse é o déficit certo. Sim. Então, essas decisões são decisões de rumo. E são da natureza de cada político. Cada político tem o seu modo de levar adiante essas decisões. Mas essas decisões são do político líder. Sim. E que forma a sua equipe que vai segui-lo. Não vai obedecê-lo. Vai segui-lo. Ou seja, todos sabem qual é a direção que o governo Sartori vai ter que tomar, com muitas dificuldades, principalmente nos dois primeiros anos. Sim. Vai ter que ter a compreensão. Você falou, por exemplo, em auxílio moratim. Qual é o comportamento inflacionário? Você não é da geração da inflação. Eu sou da geração da hiperinflação. E nós tínhamos confiança que o Brasil queria o fim daquela situação em que valia uma lei muito especial, que era a lei de Gerson. Gerson era um jogador de futebol, para aqueles que gostam ou se lembram, e que ele fazia uma propaganda de cigarro em que ele dizia assim, eu gosto de levar vantagem em tudo. E aquilo, ele até ficava muito bravo depois, que passou a ser a lei de Gerson da hiperinflação. Eu tenho que ir na frente dos outros, senão os outros passam na minha frente. Sim. E esse auxílio moradia, auxílio alimentação e tudo isso, a situação está muito ruim. Então vamos cuidar primeiro do nosso. Sim. Então parece que voltou a lei de Gerson. Parece que voltou. Se eu tenho mais força, eu saio na frente. Mas está faltando agora para o Executivo pagar os seus, que fazem saúde, educação e segurança. Então não é uma lei saudável. Essa lei, entre aspas, não é uma lei saudável. Então ela não era necessária. Ela podia esperar. Então na minha vez, nós chamamos os poderes que queriam fazer algum tipo de aumento para as suas categorias, o Judiciário e o Legislativo e esperem. Sim. Eu sei que eu estou pedindo de vocês confiança. Mas nós sabemos, com essas medidas que eu estou tomando, nós sabemos que vamos poder dar conserto em 2009. E tanto é que para o Judiciário todo, nós demos os subsídios, que era um desejo do Judiciário. Mas nos subsídios, a gente fez o cálculo, aquilo que eles ganhavam antes, que era o salário, a alimentação, o auxílio moradia, creche, nós pusemos tudo nos subsídios. Então o início de carreira dessas categorias é muito alto. Para algumas é 14, para outras é 17 mil por mês. Início de carreira por concurso. Sim. Cortamos os cargos de confiança, trouxemos de volta a gente do Executivo que estava nos outros poderes. Então, não que seja necessário isso que esteja acontecendo. Mas foi extremamente prejudicial e negativo que tivesse sido feito no último ano do governo anterior. Os aumentos que foram dados, gerais, para todo mundo, não cabem no orçamento. Então, chegará a hora, e parece que ela está chegando, que todos juntos se sentem e digam qual é o sacrifício que nós vamos fazer para daqui a não sei quanto tempo, vai ter que se fazer esse cálculo, né? Nós possamos de novo viver um período de maior normalidade. A senhora manteve uma relação que acabou sendo sempre conturbada com o Cepers em função do posicionamento da própria instituição. Não, não foi a minha que foi conturbada com o Cepers. O Cepers foi conturbada com a minha. Sim, é isso que eu disse. Foi em função do posicionamento da própria instituição. O que eles queriam era ganhar a próxima eleição. Mas, governadora, até chegou-se a distribuir máscaras uma vez com a sua foto em um protesto. A senhora acha que hoje a postura do Cepers é mais adequada a um sindicato? Ah, eu não vou falar do Cepers, não. Porque, assim como você se lembra de qual foi a relação deles comigo, isso daqui é uma coisa do passado. E eu acho que o passado, ou a história, ela deve ensinar. No caso do meu período, espero que ela tenha ensinado o que foi de covarde algum tipo de manifestação, o que foi de injusto algum tipo de ação, o que foi de exagerado, incivilizado. Isso pertence ao passado, espero que tenham aprendido. Pelo menos nesse campo de comportamento, eu espero que as relações do governador Sartori com todos os sindicatos, não apenas o Cepers, mas com todos os sindicatos, eles levam em consideração o aprendizado do meu tempo, onde eu sofri um assassinato de reputação. O Cepers foi importantíssimo nesse assassinato de reputação. Ele ajudou e fez. O assassinato de reputação, para quem não conhece, é uma expressão muito antiga na política. Você não mata a pessoa, mas ele tem um conceito muito bom perante a sociedade. Então, eu vou acabar com esse conceito. Todos os mecanismos possíveis de mentira, enfim.